Boa noite, agradeço a presença de todos, quero agradecer em especial à Sra. Maria José Queiroz, a diretora da Biblioteca. Esta ideia surgiu já no ano passado, quando do lançamento deste livro de homenagem a Manuela António Pina, e pensámos logo no dia 2, porque é o aniversário do nascimento. Ele foi apresentado na Cooperativa Árvore no dia em que fazia um ano da sua morte, em outubro do último ano, e então pensámos logo no dia 2 para a apresentação. Porquê aqui? Porque, além de imensos prémios que este grande escritor, poeta, jornalista, teve, teve também o prémio Teixeira de Pascoais. Essa é a razão principal de estarmos aqui hoje. Para mim é um prazer especial, porque me ligam laços especialíssimos a esta terra, onde, para além de gostar dela, de aderir sempre, tenho aqui familiares e amigos, portanto é um prazer imenso. Na mesa está um homem, com certeza que a maioria conhece, na qualidade de colega, professor, ou de alunos antigos ou atuais, Júlio Cunha, e está aqui na qualidade de designer do livro. E autor, portanto, da organização do livro, ele depois falará a propósito disso. Agostinho Santos, também a maioria conhece, jornalista a longa data, pintor, colega amicíssimo de Mandela, António Pina, trabalharam no Jornal de Letícias muitos anos juntos, e então já tinha muitas obras dedicadas a Pina, feitas em vida, e depois da morte fez um conjunto de pinturas que estão neste livro. Pediu a mais uma dúzia de grandes amigos de Pina que escrevessem textos, Arnaldo Saraiva, Eduardo Acheotto, muitos outros que estão aí no livro, e a mim não me compete dizer muito mais, agradecer também a Elisabetra Ribeiro, que cantará depois, terminaremos com música, com Elisabetra Ribeiro a cantar, com Emanuela Azevedo ao piano, e o grupo coral da EB23. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, os livros estão aí à venda, também a Unicep, a Unicep chama-se Cooperativa Livreira de Estudantes do Porto, faz amanhã 51 anos, é uma livraria em especial, mas também vende arte, livros, revistas, organiza tertúlias, mensalmente tem um jantar de amizade Unicep, amanhã vai ser o centésimo quadragésimo primeiro jantar de amizade Unicep, como rega é a segunda quarta-feira do mês, amanhã fazemos a terceira quarta-feira, porque é o aniversário. Temos à primeira quarta-feira do mês uma roda de choro, que é a primeira que há na cidade do Porto, existe uma em Lisboa já há bastantes anos, ou já está, há um CD até que temos lá à venda, a roda de choro do Porto começou no Unicep há três anos. À primeira quarta-feira do mês, das 22 às 23 e 30, quem gosta de choro, uma música criada no Rio de Janeiro no século XIX, e quem gosta, no caso do Porto, à primeira quarta-feira do mês, aparecem os músicos que gostam de tocar e cantar, e as pessoas que gostam de ouvir, e vamos sentando à roda, daí se chama roda de choro. Temos também, em outros, temos encontros com escritores, apresentações de livros, com músicos, etc, etc. Amanhã vai ser um aniversário especial, porque temos a celebrá-lo, e ao Apolone, que vem expressamente Palmela dizer poesia, toda de cor. Quem puder ir, ainda há lugares vagos para o jantar, funciona com duas hipóteses, jantar propriamente dito, com inscrições antecipadas, podem inscrever-se amanhã até ao meio-dia, custa 15 euros, com 10, Chicago, uma série de coisas, tudo incluído, e jantamos lá até às 7h30, e jantamos no restaurante lá ao lado. Depois, às 9h30, com a entrada livre, para assistir à poesia. Então, passava a palavra ao Júlio Cunha. Muito obrigado. Apanharam de surpresa, não é? Porque hoje não estou aqui no papel de presidente do grupo de amigos da Biblioteca Museu, estou aqui, numa situação nova, que tenho feito ao longo dos últimos anos, designer. Toda a gente me conhece como pintor, mas de vez em quando faço, assim, umas brincadeiras, não é? Porque eu acho que isto acaba por ser o gozo que dá, de podermos fazer um trabalho diferente, não é? E esse trabalho, como ele surgiu, e o convite veio do Rui, que somos quase aparentados, não é? Somos mesmos, não é? E tive o prazer de conhecer Augustinho Santos, há um ano atrás, não é? Mais ou menos, num daqueles dias que eu vou buscar exames a Penafiel, e fizemos um encontro para estudar e para ver o desenvolvimento deste livro, num cafezinho em Penafiel. E o primeiro, o espanto, porque eu não conheci o Augustinho, não é? Foi os desenhos que ele tem, os diários gráficos que ele tem, do António Pina, que não são um, são muitos, não é? E estava ali quase toda a história da grande amizade que ele tem ainda pelo Pina. E, pronto, o livro foi-se arrastando, e eu fui sendo pressionado, porque normalmente o artista trabalha sob pressão, e eu trabalho só sob pressão, e à última hora tive que fazer mesmo o livro, não é? E, pronto, surgiu este embrulho que eu adoro, como peça também, estamos a falar de um livro com uma qualidade, não estou a falar de qualidade gráfica, estamos a falar de qualidade de acabamentos, que é muito interessante, e que tive o prazer, depois, de estar presente no seu lançamento na Árvore, na Cooperativa Árvore, com um sem número de pessoas, muito importantes, pelo meu ponto de vista, em termos da literatura e da poesia, e, só estou aqui nesse papel, agradecer a todos que estarem presentes, e agradecer a oportunidade que me deram por fazer, pronto, participar deste projeto, e é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite, queria começar por agradecer a todos e a todas que estão aqui, e dizer-vos que este livro, e queria também começar por agradecer às pessoas que estão aqui, à minha esquerda e à direita, porque, de facto, eles foram pessoas muito importantes para a execução deste livro, sem eles, este livro não era possível. À minha esquerda, o editor, que aceitou o desafio de editar esta obra, e o Júlio, que, como ele já disse, apesar de nós não nos conhecermos, pessoalmente, eu já conheci algumas obras dele, de facto, fez, deu alma ao livro, que eu também acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante conjugar o designer com os desenhos. E foi isso que eu acho que ele fez, que ele fez, e, sinceramente, estou muito satisfeito com o resultado. Bem, este livro, como o Rui também já disse, foi, se conheceu a luz do dia, oficialmente, no dia em que o Manuel António Pina, não, no dia 19 de outubro de 2013, precisamente um ano depois do falecimento do Manuel António Pina. Foi na Cooperativa Árvore, foi o Walter Urgumain que apresentou este livro, e este livro consiste, antes de mais, antes, a mim não me interessa se isto tem qualidade, se da, o meu que me interessa, e esta é a razão essencial do livro, é um livro de afetos. Eu ainda sou daqueles que liga muito às pessoas, claro que se é pessoas com obra, ainda melhor, mas eu era amigo do Manuel António Pina, muito amigo do Manuel António Pina, e este livro é sobretudo uma homenagem à forma como eu o via, à forma como eu acho que ele era, era uma, no fundo, isto que pretende ser é uma interpretação do dia a dia, dos últimos anos que eu o acompanhei. E, portanto, é um livro de afetos, e como um livro de afetos que é, ou que pretende ser, eu convidei também alguns escritores e alguns amigos, algumas pessoas que privaram com ele, além de mim, no caso do Arnaldo Saraiva, do Álvaro Agalhães, da Eduarda Chiote, do Sérgio Almeida e de outras pessoas, da própria filha do Pina, para, a partir dos meus desenhos, fazerem uma interpretação dos desenhos sobre o Pina, obviamente. E, portanto, o que é que se pode dizer do Manuel António Pina? Acho que já toda a gente conhece o Manuel António Pina, toda a gente conhece a obra dele. E eu acho que, além de escritor, de bom poeta e de jornalista, que foi onde eu conheci melhor, de facto, eu trabalhei com ele muitos anos no Jornal de Notícias, ele foi meu editor, começou por ser meu editor, e depois foi meu amigo. E eu tive o privilégio de estar com ele muitos dias, muitas horas, e tive o privilégio de fazer algo, não estes desenhos que estão aqui, que estes desenhos foram feitos depois dele ter falecido, mas fiz muitos outros desenhos, tive o privilégio de lhes fazer com ele à frente. Ele era uma pessoa que vivia de noite, eu também, na medida possível, apesar de também ter um trabalho de dia, mas amávamos a noite e geralmente uma vez, duas vezes por semana encontrávamos no café convívio no Porto, até às duas da manhã e depois às duas da manhã ou ele ia para a minha casa, para o meu ateliê, ou eu ia para a casa dele com os gatos, com o infindável número de gatos, ou íamos para a casa de um ou outro, de uma galhais ou de outros amigos e onde estávamos até às altas horas da manhã a conversar e eles a escreverem e eu a desenhar. E, portanto, tive o privilégio de o ter como o meu o dele, entre aspas, porque também o Pina era uma pessoa muito fácil de desenhar, com uma bolinha redonda, com os óculos, é uma espécie de diferente pessoa, mas diferente. E, portanto, tive o privilégio de estes retratos, entre aspas, estas imagens, não são retratos, são estas imagens, o que pretendem é mais ser uma, abranger mais o interior do que o exterior. Eu acho que o conhecia relativamente bem e consegui, em alguns aspectos, consegui captar aquelas emoções, os desejos, as preocupações. O Pina era um homem inquieto, era um homem agitado, apesar de parecer calmo, quando lhe dava as, quando se irritava, era um tipo, e quando se irritava, irritava-se com as desigualdades, com as injustiças, com o dia a dia, com as situações, as imensas situações de injustiça que havia e que, infelizmente, ainda existem. Portanto, este livro é, como eu disse, um resultado de vários, de uma série de cadernos que eu tenho, ando sempre com os cadernos e os estilos estes, estilos assim, este tipo, e eu fiz vários, isto é a compilação de vários, depois, isto foi, mais ou menos, o luto, foi o período de luto. Quando ele morreu, eu acho que comecei logo a fazer desenhos logo no dia seguinte, a não sei o quê. Quis, 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 quis meter só desenhos feitos a partir daí e não antes. E claro que o Pina, o Rostak, são desenhinhos, não são nada de especial, mas são apenas desenhos que eu acho que têm alguma alma, têm sentimento. E o Pina era um homem, eu não sei o que é que posso dizer mais, o Pina era um homem extraordinário, além de grande jornalista, de grande artista, e cronista, artista da poesia, obviamente, e cronista, acho que toda a gente sabe e lia as crónicas que ele escrevia na última página, no Jornal de Notícias. E era tão bom, tão bom, tão bom, que o diretor do Jornal de Notícias, a partir da altura em que o Pina faleceu, o diretor que o contratou, que o contratou não, que o seguiu, porque quando o contratou já não era este, mas que o continuou a manter as crónicas dele na última, jurou que enquanto fosse diretor do Jornal, ninguém iria escrever na última, ninguém ia escrever um artigo de opinião na última. E assim foi, até a última. Agora, esse senhor já não está lá, mas, de qualquer maneira, é muito difícil ter uma pessoa que escrevesse tão bem e que guia em tão pouco espaço, porque o segredo, o dão de escrever bem é dizer muito em poucas palavras. Eu acho que o Pina conseguia isso. E o Pina é exatamente isso. O Pina era uma espécie da coluna que sai no Jornal de Notícias, era um homem pequenino, mas dizia muito em pouco tempo. Qualquer conversa que tivéssemos com ele, eu, das milhentas conversas que tive com ele, não houve nenhum dia que não aprendesse alguma coisa com ele. E ele, a propósito de tudo, tinha uma história. Desde contar magnificamente anedotas, desde essas anedotas que tinham história. Sei lá, era de facto uma... Eu acho que não... Eu não acredito em pessoas insubstituíveis, mas é muito difícil haver outra pessoa como eu. E amigo do seu amigo. E amigo dos animais. De facto, foi através do Pina que eu também comecei a gostar de gatos. Bem, ele era excessivamente amigo de gatos. Eu acho que era exageradamente amigo de gatos. Ele, eu já não me lembro bem, mas das últimas vezes que eu fui à casa dele, ele tinha para aí uns 28 ou 30 gatos, ou mais. Eu acho que a mulher e a filha têm 50 agora. Acho, segundo me disseram. Acho que aquilo, acho que já não é bem uma casa, mas é próprio. Mas, e porque ele era assim, ele ia na rua, vinha um gato a miar, já não conseguia ficar ali com o gato, o gato tinha que vir com ele. E as filhas eram a mesma coisa, segundo dizem. Uma delas eu conheço bem. E, portanto, é assim, não podiam ver. E o Pina era exatamente assim, quer dizer, era um bom homem, era uma boa pessoa. E este livro tenta, este livro é um livro egoísta. Eu assumo isto, porque isto, de facto, é a minha interpretação, a minha visão dele, que eu quis que os outros conhecessem. Mas é só a minha visão. Porque o Pina não é só isto que está aqui. Mas também é isto. E, para mim, é isto é que o torna mais homem, mais bom homem que o distingue dos outros. Claro, sem falarmos de forma alguma da poesia e da literatura, que ele é autor e foi autor, mas isso, não sou eu a pessoa indicada para falar sobre isso. Portanto, isto é um livro de afetos, é um livro de amizade de um amigo que retrata, que interpreta a vida de um amigo, sobretudo nos últimos anos. Por exemplo, hoje, se ele estivesse vivo, se estivesse cá entre nós, ele hoje faria 71 anos, nós tínhamos estado ontem, da meia-noite de ontem para hoje, tínhamos ido ao convívio fazer uma festa entre nós, sete ou oito anos. Depois, claro, começaram a juntar-se pessoas, sobretudo quando ele começou a tornar-se mais conhecido, as pessoas começaram a conhecê-lo melhor e começaram a ir lá ao café onde nós íamos. Portanto, era sempre, e era o lado também menino, porque apesar de ter 70 anos, tinha 71, mas quando morreu tinha 69, 69, apesar disso, ele conservava aquele lado da meninice dele, daquele lado infantil, porque ele sabia dizer as coisas com alguma ingenuidade. Parecia às vezes, até a forma de rir dele, a forma de ver algumas coisas, algumas coisas muito sérias, ele via-as com outro olhar, via-as com um olhar mais de criança. por isso é que ele se calhar também tinha o dão de escrever para as crianças, para os mais jovens, ele não dizia crianças, ele dizia para os jovens, para a literatura infantil ou juvenil. Por isso é que também foi distinguido diversas vezes. E ele dizia isso, ouvi-o várias vezes dizer, que escrever para crianças, para os mais jovens, é muito mais difícil do que escrever para adultos. Mas isso não é só ele que o diz, mas eu também acho que sim. Portanto, este livro é uma viagem aos últimos anos de vida do público, é uma viagem que o coloca na cidade do Porto, que ele, apesar de não ser não é natural do Porto, mas já viveu durante muitos anos do Porto, e eu e ele percorremos, e outros amigos, percorremos vários pontos da cidade várias vezes, e isto coloca e recoloca o Pina junto à Boa Vista, na retunda da Boa Vista, que era um jardim onde ele ia muitas vezes, na Ribeira, na Avenida dos Aliados, e no Convívio, sei lá, numa série, é uma revisitação aos lugares onde ele ia. E, sobretudo, a casa, o escritório dele, sempre rodeado de gatos. Portanto, eu acho que eu não posso deixar de fazer um desenho do Pina sem pôr um gato ou dois. Ainda hoje, na minha página de Facebook, eu pôs o Pina com um gato em cima da cabeça. Porque, de facto, quando é indissociável, a imagem do Pina é indissociável à dos gatos, porque, apesar de eu ver num jornal não havia gatos, no café não havia gatos, mas em casa havia muitos gatos. E, mesmo que não houvesse, os gatos estavam sempre com ele. Porque ele era incapaz, ou, por exemplo, uma vez lembro-me que ele vai ter que beber o café antes de receber uma chamada dele, precisava que viesse ali comigo ao Carrefour, ainda era o Carrefour, para comprarmos umas coisas e tal. E depois vamos a seguir ao convívio. E passou por minha casa e levou-me. E eu pensei que ia comprar qualquer coisa assim. Ai, é muito urgente, não sei o quê. Pensei que ia comprar qualquer coisa assim, para as filhas ou qualquer coisa. Nisto, eu encontrei uma pessoa à porta do supermercado, o Guzman a falar com ela, e ele foi indo, e isto vejo o Pina com o carro cheio de sacos de gato, as areias e as comidas de gato. Pronto, e eu achei muita piada, mas isso era o habitué dele. Portanto, ele tinha que fazer, ele mantinha os gatos e gostava e fazia questão de ser ele a ir comparar essas coisas. Tinha empregada, mas fazia questão de ir comprar. Portanto, o Pina, para resumir, o Pina era um homem muito bom, era um homem bom, um daqueles amigos que só aparece de vez em quando, e pronto, e este livro tem a capa verde em memória ao clube dele, que ele era do Sporting, era um dos erros que eu acho que ele tinha, mas pronto, não, pronto, está bem, está bem. Eu, claro que eu podia, como era do contra, eu podia ter-lhe feito a partida pôr isto em azul que eu acho que ficaria muito melhor, ficaria muito melhor, mas, mas, e desenhei aqui alguns, fiz aqui alguns desenhos com o emblema do Sporting e tal, porque ele era, de facto, um Sportingista ferrenho, e chegou até, em nome do Sporting, escreverem alguns artigos a defesa do Sporting. Portanto, isto é uma viagem aos últimos anos do Pina, revisitando os lugares que ele conhecia, que ele ia com alguma regularidade, e é sobretudo, e também tem aqui uma espécie de bilhete de idade, onde nasceu, como é que, os gostos dele, assim, uma espécie de conversa íntima com ele, mas uma conversa através do desenho, e isto é um, resumindo mesmo, é um livro de afetos. Aqui está, era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado.